Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Ah, interessante isso. Para efeito de comparação, eu trouxe aqui o Starscream Titânio. Como vocês podem ver, eles ficam bem próximos, né, no esquisito de proporções. O Titânio ganha um pouco por causa dessas asinhas que ele tem aqui atrás. E ele também tem aqui os Trend Pose, que embora sejam fictícios, já permite que ele aterrisse. E os nossos já conhecidos lançadores de projéteis, que no caso dele são bem potentes. Às vezes dispara um sem querer, eu tenho que ir do outro lado da agência buscar um míssil. Já o Bimi vem no seu modo de caça stealth, né, que... Ficou bem legal, ele de comprimento tem 17 centímetros e de envergadura ele ficou com 30 centímetros e meio. É uma figura bem grande mesmo, e ocupa bastante espaço, né, independente de onde você coloque. Ele também tem os Trend de Pouso, né, e são legais que são rodinhas mesmo, elas giram. E aqui na lateral, ao lado da insignia Predacon, também está escrito ATB. Quem diria, né, bem bacana isso. É uma piada interna só para quem sabe do que eu estou falando, né. E como é um caça-bombardeio, aqui esses botõezinhos de acrílico permitem um lançamento individual de cada um dos mísseis. Mas também não vou disparar todos, porque senão é muito míssel que ele acompanha, daí vai ficar dando trabalho, encaixar tudo depois de volta. Para efeito de comparação, eu trouxe aqui outro Titânio, dessa vez o Jetfire. Que eu achei que, olha só, os dois, como são os caças, eles ficam bem parecidos, proporcionalmente, né, considerando ali a cabine, né, como referência. Ficou num comparativo bem legal. Obrigado, com licença. E eles normalmente eram vendidos juntos, né, exceto em RoboMasters, por causa de um detalhe. A gente olha aqui os Trend de Pouso do Starscream. É, que era esse aqui. Opa, você pega aqui o Starscream e encaixa aqui em cima no BB. E, olha, travou. E deles fazem o Formation Screen, como é mostrado no desenho animado. Que é um caça com mais potência, mais propulsão e tudo mais. E o detalhe que eles eram vendidos separatamente é esse. Deixa eu já recolher aqui o Trend de Pouso do BB. Que quando você retira o Starscream, é, olha só, adiciona esse mecanismo que, é, dobra as asas dele. Então a gente já recolhe aqui, também, aqui a parte das pontas, dos dois lados. Pegamos aqui esse canhão, rotacionamos ele, colocamos aqui pra cima já. Pegamos essa parte aqui, desdobramos, encaixando aqui do lado. Aqui a mesma coisa, desdobramos aqui também. Dei, dobrando aqui essa parte aqui de dentro ali, a gente, só pra encaixar. E, olha só, ele é um Triple Changer, minha gente. Ele fica no seu modo tanque, que de largura, nesse caso, ele fica com 11 centímetros. E, pra efeito de comparação, trouxe aqui o Barricade Energon. Então, vocês podem ver aqui, ó. Como são dois veículos de ataque terrestre, eu achei bem bacana compará-los. E eu achei que ficou bem legal nesse, nesse quesito, né? Cuidado. Então, vamos falar de transformação, ó. Aproveitar que o BB já está aqui em mãos. A gente começa colocando aqui o lançador pra trás. E daí, já podemos aproveitar e pegar aqui, ó, que ele tem aqui essa rotação do eixo e jogar pra cá, ó. Tirar do eixo central e colocar aqui um pouco pro lado. Vemos todo esse movimento. A gente pode soltar aqui essa parte aqui de cima aqui, da carenagem aqui, ó. Dos dois lados, pra poder fazer essa parte aqui, ó. Dobrar aqui a frente. E aqui já tem uma linguetinha que a gente já pode puxar pra revelar a cabeça do personagem. Vou puxar aqui. Já aparece ali. Nós dobramos aqui as esteiras, que estavam antes. Um detalhe também, aquele lá pra ter que dobrar aqui atrás, é porque essas peças cinzas, elas têm que ser agora... Depois que a gente solta aqui na lateral, elas têm que ser encaixadas aqui. Dos dois lados. A gente solta aqui desse lado também. E encaixamos aqui essas peças cinzas aqui, que remetem à sua turbina, né? A gente encaixa aqui dos dois lados. Opa! Os mísseis atrapalham um pouco na hora da transformação. Se quiser tirá-los, também facilita, mas eu vou deixar aqui. Depois encaixa-se. Então a gente vai aqui, já podemos deixar assim de pé, né? Colocando aqui os mísseis pra trás. Já fazendo esse movimento aqui, que vai simular suas pernas, né? Aqui, deixamos direitinho aqui pra ficar o pé, né? Fazer o estalinho ali pra ter certeza que encaixou. A gente pode até encaixar aqui o mísseis. Aqui essa parte a gente rotaciona aqui pro lado. E daí nós aproveitamos que tem aqui essas presilhas pretas, que prendiam ali no modo alternativo. A gente empurra pra daí liberar aqui, ó. Pra fazer o movimento do cotovelo. Do outro lado fazemos a mesma coisa. Daí a gente pega aqui essa parte do canhão, a gente rotaciona e fizemos esse movimento pra fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar aqui do lado da cabeça do BB, que vai ser a arma dele no modo robô. E está montado o nosso grandalhão. Ele de altura fica com 19 centímetros. Pra efeito de comparação, eu trouxe aqui o Voyager, né? O Optimus Prime, no caso. E aqui um Deluxe Class Energon, ou Cyclones. Pra vocês verem que ele fica meio que um meio termo entre essas duas categorias recentes, né? Vou ligar pra participação. E articulações ele também tem bastante, né? Ele rotaciona aqui, levanta o braço. Tem o cotovelo, ele também rotaciona ali um pouco acima do cotovelo. Tem uma ball joint aqui na virilha. Tem aqui o joelho. E é um personagem que ficou bem legal, embora seja um molde antigo no quesito de articulações. E ele também tem um detalhe aqui do acrílico nos olhos. Então, vou deixar ele aqui um pouco de lado e falar da transformação do Starscream. A gente começa aqui já retirando seus lançadores de projéteis. Pegamos os dois e deixamos de lado. Depois pegamos aqui as suas asasinhas aqui em cima do leme e abaixamos. Pegamos toda essa joga de peça aqui de baixo e fazemos aqui já 180 graus pra lá. E aqui, a parte de trás, isso que vai ser pra liberar aqui os braços, já deixamos, podemos deixar esticado. Que vai facilitar na hora da transformação. Esticamos aqui dos dois lados, né? Daí, eu acho legal essa parte aqui, que a gente dá uma leve levantada e fazemos essa rotação aqui. Por quê? Porque daí agora a gente pode liberar aqui a asa, que ela pode fazer essa rotação também. E ela encaixa aqui nas laterais, tem um tipo de uma saliência, que você prende aqui com as presilhas da asa também. E ele tem esses dois buraquinhos pra encaixar nesse pino saliente aqui, que nós dobramos assim, ó. Dobramos. Que daí já encaixa. Aqui também, só deixar ali aquela parte ali um pouquinho complicada. São entre duas salientes que você coloca aqui, que ele é a travinha. Mas daí fica beleza. A gente ajeita aqui a perninha dele, aqui já. Abrimos aqui os pés dele, dos dois lados. Deixamos aqui certo. E aqui abaixamos aqui os seus braços. Eu deixo aqui o 02 virado pra fora, né? Nos dois sentidos. E temos o Starscream no seu modo robô. Ele de altura tem aproximadamente 12,5 cm. Pra efeito de comparação, eu trouxe aqui o outro Starscream, né? O nosso já conhecido, 25 anos. E aproveitei e trouxe também o Sky Blast, o sorteado do programa passado. Pra vocês verem que ele fica meio que no... Também meio termo entre um Deluxe Class e um Basic, né? Então obrigado pela participação. Aqui bastante jato na mesa. E ele também, como o Bibi, tem bastante articulações, né? Aqui no lado, aqui levanta. Tem a rotação aqui pro cotovelo. Tem o cotovelo. Tem a ball joint na virilha. Tem o joelho. É um personagem que também ficou bem legal. Ele move um pouco só a cabeça. E aqui na sua testa fica também o detalhe da insignia Predacon. Um adesivo. Ficou bem legal. E aqui o acrílico pra acender, né? Acender em termos, né? E no caso, os lançadores desse projeto ficam sendo suas armas. Que daí ficam aqui, ó. Por isso que as mãos dele são viradas pra cima, né? E ele fica aqui, ó. Equipado como no desenho animado mesmo. Isso, nesse quesito de fidelidade, ficou bem bacana. E os dois, como são toys japoneses, né? Essa versão não saiu pela Hasbro. Quando eles chegaram aqui, eu fiquei bem... Gostei bastante porque o acabamento deles é bem melhor. Mesmo numa linha um pouco mais antiga, isso é bem perceptível. Então, espero que tenham gostado, galera. Ah, só mais um detalhe. Que as suas versões, quando saíram em Robomaster, tinham um jogo de armadilha acrílica. Mas aqui não fez muita falta. Então, fica por isso mesmo. Então, espero que tenham gostado desses personagens. O anime também é divertidinho, né? Porque aquela coisa dele é um pouco mais bobinho. Mas, enfim, é isso. Então, aguardamos a visita de vocês em transformersoverdrive.com.br E até a próxima. Valeu!